Pra gente começar essa festa, todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? Cinco! Parabéns Maria Lúcia, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal! E quem tá sentando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas de uma galerinha. Palmas pra minha amiga Juliana! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Minha amiga Maria Lúcia, antes de começar essa homenagem, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração. Primeiro eu quero agradecer o vizinho que deixou parar o carro aqui na porta, porque tá gritando lá dentro, cantando parabéns, feliz aniversário, tá ouvindo aqui. Então, obrigado aí vizinho, deixa a gente parar o carro aqui. Geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor, minha amiga, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim, meu Deus, que vergonha, que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato. Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta, esse tipo de homenagem, minha amiga, não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Esse tipo de homenagem só realmente é uma mulher muito, muito amada, especial e diferenciada, tem o privilégio de receber. E uma das coisas mais legais que eu achei quando a tua família me chamou pra te dar esse presente foi não ficar falando com o nome das pessoas que estão dando esse presente. A, B, C, C, esse presente é de todo mundo que tá aqui. Só esse gesto já mostra a força da palavra família na tua vida. Parabéns de verdade por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece, merece mesmo. Eu tô vendo que tem um rapazinho do seu lado aí que não te larga, é uma linha a pau. O que isso cara é seu, hein? Meu esposo. Então, pra gente começar essa homenagem, uma beijotinha. Calma, calma, calma. Calma que ele tá em bermuda. Eu queria vocês mais juntinhos. Chega mais aqui, galera, que estão dentro da casa aqui, ó. Eu quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês. Eu vou falar uma coisa pra você, minha amiga, que eu quando faço loucura de amor, eu falo muito aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. E eu acho que feliz a mulher que tem um homem que vale a pena compartilhar a tua vida e a tua história. Tem muita gente que quando olha o carro de loucura de amor, as pessoas falam assim, ai, Deus me livre receber isso. Isso é brega, isso é cafona. E se a gente fizer uma comparação das nossas famílias, as pessoas mais bregas e as mais cafonas são as mais queridas. São as que tem o casamento mais duradouro, porque elas amam aqui. Elas não amam aqui. São pessoas que não olham o relacionamento de uma forma descartável. Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que o seu irmão não pode ter. Um homem que vale a pena compartilhar a tua vida, a tua história e a palavra família tão forte na tua vida. Parabéns de verdade, minha amiga. Pode fazer forma, se ela merece o melhor que a vida. Eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga, com uma mensagem de toda a sua família pra você. Receba com muito carinho, porque é pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa pra você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observe suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Agora pessoal, a participação de vocês é fundamental. Todo mundo com as mãos para cima assim. Quem souber, solta a voz e canta. Mas canta bem. Balançando os braços assim. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Cansando com o coração. Solta a voz galera. Eu tenho tanto. Quero ouvir vocês. Pra me falar. Alíno. Mas com palavras. Não sei dizer. Não sei dizer. Tanto bem alto. Como é grande. Alíno. O meu amor. O solta a voz que a Maria merece. Quero ouvir vocês. E não há nada. Alíno. Quero ouvir. Para poder. Para poder. Me explicar. Para poder. Para você. Bem alto. Como é grande. O meu amor. Por você. Uma salva de palmas para a nossa homenageada pessoal. A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa, ela foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo, Maria Tem o toque pessoal da tua família E a dedicação foi tão intensa Que eu tenho um recadinho para você Mãe, amiga, mulher Vó, parceira, confidente de todas as horas O que dizer de uma mulher tão especial Que palavras expressar com exatidão tudo O que essa mulher significa e representa Em nossa família Queremos te dar um presente, Maria Lúcia Mãe Um presente que não acabasse com o tempo Um presente que principalmente Ficasse para sempre Guardado e eternizado Em seu coração e na memória de todos Uma mulher pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Uma mulher que se transforma em uma leoa Para defender a sua família, os seus amigos As pessoas que amam A nossa referência de mulher E queríamos te dar um presente Não para você se sentir a mulher mais envergonhada Da Zona Leste Muito pelo contrário Queremos sim Que você Sinta-se a mulher mais amada do universo Porque é esse O sentimento que temos por você Carinho Respeito Amor E admiração E essa foi a forma que todos nós Encontramos para te dizer Que o aniversário é seu Mas o presente é nosso Ter você fazendo parte de nossas vidas Da nossa história E da nossa família Essa foi a forma carinhosa Que encontramos para te dizer Feliz aniversário Amamos você Pode bater a palma que merece mesmo, galera Eu queria chamar aqui Minha amiga Juliana Vem cá, Ju Uma salva de palmas, galera Chega mais, amiga Não estava combinado, né? Vem cá Cadê o seu love love? Chega mais, meu querido Uma salva de palmas, galera Ele achou que ia ficar Só dando um beijinho E o meu dia não ia ficar do lado Primeiro eu quero agradecer a vocês Mais uma vez Obrigado pelo carinho E pela confiança Olha para esse presente Que Deus deu para vocês E fala o que vem do coração Obrigada por tudo E eu te chamo muito O que vem do coração Que tem na família agora Espero que Deus abençoe a senhora A esposa de vocês E muita felicidade com a senhora Tudo de bom, tá? Já ganhou a ibope entrando na família, hein? Já ganhou a ibope Tá, mas o bem, garoto Pode bater palma, galera Pessoal Eu chamei a Juliana Que ela foi o meu contato telefônico Em nome de todos vocês Mas eu deixo o microfone aberto Para quem quiser vir aqui E desejar um feliz aniversário Para a nossa homenageada Quem vem? Tá vindo pequenininho aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem Como você chama? Vamos pro Vinícius Peraí que tem Acho que tem um negocinho Que você esqueceu Vem cá, mãe Traga, vem cá É juntinho Fica do ladinho do filhão também Confira É filhado? Fica do ladinho Vem cá Correio Fala o que vem do coração O que você quiser Ah, vou te dar uma força Peraí Vamos pro Vinícius Tá bom de palma pra você? Beleza? Eu te amo, vó De todo o meu coração Você é minha melhor vó Te amo Olha lá, dá pra ver Que ela vó Ah, é muito fofo Mãe, hoje eu descobri Que é você É que de mim Deixa o microfone aberto Isso Mas é que vem de coração Vem na boa Vem na paz Tem um momento tão legal Mãe, hoje eu precisei Uma salva de palmas, galera Eu não sabia o que fazer Vai, Corinthians Mãe, eu não sei nem o que falar Se ela sabe Eu amo a senhora demais A senhora é minha amiga Minha companheira Tá? Eu não sei nem o que falar Eu poderia me dar certo Mãe, eu te amo Te amo muito Tá? Beijão Vamos bater palma, galera Quem mais, galera? Aproveita, hein? Pelo menos mais uma pessoa Aqui, vem Segura o vestido, não é? Ai, Jesus Uma salva de palmas, galera Muito legal Quando a pessoa vem assim De coração Depois quando Quando o povo for assistir o DVD Vai ficar tudo com inveja de vocês Que não falaram Vai ver E minha riqueza Mãe, eu espero que ela esteja gostando É uma homenagem Eu fiz de tudo Pra fazer isso da senhora Espero que ela goste Amo a todos os dias Eu e a minha vida Espero que ela goste Sinta de mim Te amo muito, mãe E às vezes não me vejo Palavras pra expressar Eu tô aqui representando as suas irmãs Mães, fratíricos Mas com certeza estão pensando em você hoje E te desejamos tudo de bom E você pode ter certeza que essa homenagem Não é pra qualquer mulher É pra tá mulher Parabéns Mãe Eu tô muito emocionada Mãe, eu quero que você deseja muita saúde Muita paz Muita alegria Muitos anos de vida Parabéns Pode bater palma Que a Maria merece mesmo, galera Muito legal Queria que viesse um homem agora aqui representando Muita saúde, muita paz E não é em tempo Só chorar A chora de alegria, as lágrimas são doces Vamos bater palma, galera Eu senti firmeza que eu falei assim Queria que viesse um homem aqui Antes de terminar a frase O cara já veio morrendo Olha o que beleza Uma salva de palmas, galera Parabéns pela família que o senhor tem Maria Lúcia Maria Lúcia Aqui eu vou fazer uma homenagem a você Muito obrigado pela família Que nós conseguimos Produzir E que Deus Que dê muita saúde Eu te amo Eu te amo 50 anos de casado Não é Para qualquer um Mas nós vamos Tocando um Rema aí Até a tua ideia Se Deus quiser Muito obrigado Parabéns É uma honra É uma honra conhecer o senhor Vai lá pedir o senhor Pode bater palma, galera Uma salva de palmas, galera Uma salva de palmas, galera Eu quero que você agradeça o carinho dessa família linda E eu vou falar uma coisa para o senhor Quantos anos de casado? 50 50 anos de casado E um homem não ter vergonha de vir aqui no microfone e dizer Eu te amo para a mulher Eu espero de verdade Que muitos homens se espelhem o senhor Porque as mulheres de hoje Elas estão aqui para provarem isso Eu acho que a única coisa que uma mulher busca em um homem Literalmente As únicas coisas Carinho Respeito E amor O resto Elas conseguem tudo sozinhas Se o senhor Não tem vergonha de demonstrar esse sentimento Tem o privilégio de ser uma mulher para compartilhar a tua vida A tua história Tem uma mulher que tem muito orgulho do senhor Eu acho que homens como o senhor Mostra que a nossa classe ainda tem salvação É nóis rapaziada É nóis Queria que o senhor agradecesse o carinho dessa família Pessoal, junta bem pertinho para lá ver vocês O povo está entrando tudo na garagem Isso, junta pertinho Neto, cumpriu Boa tarde, meus filhos Minhas noras Meu geu Em primeiro lugar Eu queria agradecer a Deus Porque eu estou aqui até hoje E tem uma família linda Que eu adoro Tanto meus filhos Como meus geus Os que estão entrando na família Também É a mesma coisa Se os meus filhos E que eu desejo Tudo de bom Para todos nós Um abraço para todos Aí eu falei Não, os meus netos Os meus netos também É do meu coração Todos Os que estão por aqui E o outro que não está aqui também Tá, um abraço para todos Obrigada Eu sei que o senhor Eu acho que alguém falou Que as suas irmãs não estão aqui Não é isso? Então Olha para elas ali Porque de coração elas estão Olha para essa câmera Imagina que são os olhos das meninas Desejo Um monte de um abraço para elas Porque elas vão ver esse vídeo Um abraço para a Estela e Cíceres Tá vendo? Vocês estão aqui Eu tenho outro irmão Eu tenho dois Tenho o senhor em Rondônia E tem o outro Que mora mais longe Mas vai ver esse vídeo, né? Ah, eu acho que sim Não sei, um dia Vai ver sim Porque amanhã vai estar na internet Agora você vai estar famosinha Uma salva de fã, galera! Eu queria que vocês ficassem bem juntinho ali Vai devagarinho Isso, para não caírem Lindo Agora pessoal Eu preciso muito da ajuda de vocês Junta bem pertinho Tipo foto de família Bem juntinho Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Parabéns pra você Se você é nova, querida Sua felicidade Parabéns pra você Parabéns pra você Se você é nova, querida Sua felicidade Se você é nova, querida Um por um de vocês, Compreme em Casa Maria! 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 O que é isso?